Olá, amigo reparador, eu, professor Scopino, neste nosso canal sobre gestão de oficina mecânica, teremos uma importante aula, onde irei apresentar a calculadora de mão de obra. Isso mesmo, um material inédito feito em parceria, eu, professor Scopino, junto com o Sindirepa São Paulo e junto com o Sebrae São Paulo, para ser de forma gratuito disponibilizado aqui no link do TV Oficina Brasil. Veremos o que nessa calculadora, o que é necessário para você saber quanto custa a sua hora de mão de obra e quanto tem de hora ociosa. Então, vamos ver agora como essa calculadora está disponível de forma gratuita, é um Excel travadinho para que você possa digitar apenas nos locais indicados e assim ter, no final, o resultado da hora, o preço de venda, a receita máxima que você pode ter na sua oficina, o ticket médio e ainda o ponto de equilíbrio. Então, importantes funções nós temos nessa calculadora. Vamos conhecer agora a calculadora de oficina mecânica, onde vai ter o quê? O cálculo da hora de mão de obra. Essa calculadora está disponível no link aqui abaixo do vídeo. É uma parceria Sindirepa São Paulo e Sebrae São Paulo, junto comigo, professor Scopino. Ela é gratuita e é muito útil. Todo empresário, todo gestor de oficina mecânica, tem que preenchê-la mensalmente para entender o que acontece no dia a dia da sua empresa, no faturamento mensal da sua empresa. Ela é muito simples. O que tem que ser preenchido? Só o campo em amarelo. Só. Preencher os campos em amarelo é calculado automaticamente o verde. Vamos ter que digitar o quê? O faturamento bruto em peças, o faturamento bruto de serviços, quantos carros foram consertados no mês, quantos produtivos nós temos na oficina mecânica. Então, aqui não entra ajudante, só quem é efetivamente produtivo. Qual é a despesa fixa média mensal e a despesa variável naquele mês? Se há pagamento de comissão, qual é a porcentagem da mão de obra? Se não, só deixar aqui em zero. Em cargos de comercialização, esta é uma média ponderada, calculada pelo SEBRAE São Paulo, 13,41. E aqui, o lucro líquido desejado na mão de obra. Como falamos em aulas anteriores, de 15% a 25%. Coloquei o menor aqui, 15%. Pronto. Só com essas informações, teremos o quê? O custo da hora produtiva, quanto vamos vender a hora trabalhada, já que eu quero um lucro de 15%. Quanto que eu posso ter de mão de obra, o máximo que eu posso ter de receita? Por quê? Eu vou multiplicar a quantidade de mecânicos. Qual é o ticket médio? Vou somar a despesa de fixa e a despesa variável e dividir pela quantidade de carros para ter o ticket médio, o ponto de equilíbrio. Então, vamos aqui a esta simulação. Primeiro preenchimento. E vejam como é simples e rápido. Digite seu faturamento bruto em peças. Vou colocar aqui R$50 mil, só um exemplo. Faturamento bruto em serviços. Vamos supor aí R$40 mil. Pronto. Já sabemos que neste mês faturamos R$90 mil. Ótimo calculador. Eu já sei que o meu faturamento bruto, 56% foi em peças, 44% em serviços. Olhem a nossa calculadora funcionando. Quantos carros eu consertei nesse mês? Fazer um número redondo, tá? 90. 90 carros eu consertei com esse faturamento de R$90 mil. Óbvio, R$90 mil por R$90 mil já apareceu o primeiro número em verde aqui embaixo. O meu ticket médio, que é a divisão do meu faturamento pela quantidade de carros. Na média, cada carro deixou R$1 mil na minha empresa. Quantos mecânicos eu tenho? Os mecânicos da parte produtiva. Não são ajudantes, são produtivos. Obviamente, se eu colocar aqui o número, vai aparecer quantas horas por mês eu tenho disponível. Cinco produtivos. Me deu aqui a média de 750 horas que eu tenho para vender. Quanto eu tenho de despesa fixa? Vou colocar aqui um valor R$39 mil. E quanto eu tenho de despesa variável? Se eu faturei R$50 mil em peças, que geralmente é o variável da oficina. Quanto que eu gastei na peça, por exemplo? Se eu vendi aí a R$50 mil, vamos colocar aqui, média aqui de R$40 mil. Pronto. Já tive o preenchimento automático aqui embaixo. Quanto custa a minha hora produtiva? R$52 mil. Com 15%, qual é a venda da minha hora trabalhada? R$72 mil. Quanto que eu posso ganhar só de mão de obra, se eu vender 100% das horas dos meus produtivos? Eu vendi R$40 mil nesse mês. Mas se eles vendessem 100%, teria que vender R$54 mil. Ticket médio, vocês já viram, foi R$1 mil. E o ponto de equilíbrio? Abaixo de 1 é prejuízo, acima de 1 é lucro. O ponto de equilíbrio representou lucro. 2.31. Então, você tem a calculadora e você simula. Ah, eu quero aumentar o meu lucro na mão de obra de 15% para 25%. Vamos ver? O custo continuou em R$52, mas agora a venda pulou para R$84. E a minha receita bruta admissível de mão de obra pulou para R$63 mil. Eu vendi R$40 mil. Vamos simular aqui. Vamos supor que eu vendi menos mão de obra. Não foi R$40 mil. Eu consegui vender só R$30 mil de mão de obra. Mexeu de novo. Mexeu com o meu ticket médio e mexeu com o meu ponto de equilíbrio. Vamos simular algo aqui que dê negativo. Vamos lá. Despesa variável. Vamos pôr que peças foi R$40 mil, igual a despesa variável. E que a mão de obra também não faturou legal. Vendi pouca mão de obra esse mês. Então, vendi aqui um total de R$60 mil. Eu mexi de novo com os números. Ou seja, eu tenho, através do uso dessa calculadora, eu posso movimentar esses números, mexer na quantidade de mecânicos. Vez de 5. Agora são 8 mecânicos que eu tenho. E eu consigo fazer essas simulações de hora disponível, de custo da hora produtiva e venda sob o determinado lucro desejado. Fica aí a dica que você tem uma ferramenta gratuita na sua TV, Oficina Brasil. Gostaram da calculadora? Viram como é possível, com poucas telas de preenchimento, ter alguns resultados reais? Pois bem, agora é hora de fazer a lição de casa. Preencha os dados e acompanhe mensalmente todos os valores que você tem da hora de mão de obra da Oficina Mecânica. Sem gestão, não há como sobreviver na Oficina Mecânica. Tem que ter todos esses controles. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. TV Oficina Brasil, dando voz à Oficina Mecânica. Oficina Brasil, dando voz à Oficina Brasil.